Pois bem, meus amigos, o assunto do vídeo de hoje não poderia ser outro. Falarei novamente sobre a tragédia que acontece aqui no Rio Grande do Sul, que se já não fosse o suficiente, ainda temos mais absurdos. É como eu falei no título para vocês, é absurdo atrás de absurdo. Dificuldade na entrega das doações, dificuldades na segurança, apenados em abrigos junto com a população civil, enquanto a Daniela Lima, a Paquita do Satanás, fica dando xiliquezinho na Rede Globo por causa das fake news. Mas no vídeo de hoje, eu quero dar voz para quem está lá, na linha de frente. Daniela será desmentida pela grande mídia e por pessoas que estão socorrendo, que estão dentro das águas e até pelo pessoal da Brigada Militar. Então me ajuda a espalhar essas informações. Por favor, curte, comenta, compartilha para ajudar no engajamento do vídeo. Dá uma olhada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. Se inscreve, porque toda hora eu estou trazendo as atualizações na medida do possível, porque o meu telefone não para, são muitos pedidos, água, comida. Agora faz frio aqui no Sul, precisamos de cobertores, de roupas de frio. E é por isso que eu sempre deixo pics de algumas pessoas e entidades que eu conheço do município de Canoas, para vocês ajudarem. Porque como a gente já viu em outros vídeos, é melhor doar direto para as pessoas que estão atuando na linha de frente. Então, sem mais delongas, feita a introdução, vamos para as pautas e os absurdos. Se não tiver sentado, senta. Porque como a gente diz aqui no Sul, é de cair os butiá do bolso. Eu fiquei pensando por muito tempo como eu iria começar esse vídeo para mostrar numa sequência lógica para vocês e ficar tudo reunido aqui até como um registro histórico sobre todos os absurdos que vêm acontecendo no Rio Grande do Sul e que muitas vezes não chegam até vocês que estão fora do estado. Então, eu decidi começar dando uma dimensão do tamanho da tragédia. Porque algumas pessoas parecem que não fazem a menor ideia do que de fato está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Em especial, a dona Daniela Lima, que dá xiliquezinho lá no ar-condicionado, mas nós já chegaremos nela. Eu quero começar com esse post interessantíssimo aqui que a Anitta fez no Twitter. Não é a Anitta, cantora de funk, tá, pessoal? Ela postou o seguinte. Quem não está aqui não compreende 30% do que está acontecendo. A gente só queria era dormir e quando acordasse, percebesse que essa realidade paralela que estamos vivendo fosse apenas um pesadelo inacreditável em um filme de quinta categoria. Um estado inteiro foi devastado. Nossas estradas, nossas plantações, nossas fábricas, nossas empresas, nossas casas, carros, móveis, coisas, nossas fotos, nossas memórias, nossas famílias, nossa história. E somos apenas nós, o povo pelo povo. Se vocês nos abandonarem, nós não vamos sobreviver. E aí ela posta essa imagem aqui que faz uma comparação interessantíssima e é daqui que eu vou partir para a minha análise. Ela compara a tragédia que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez temos sol depois de muitas semanas. Então, a esperança é que agora as águas baixem. Ainda vai subir um pouco no Guaíba, porque o que choveu na serra desce para lá. Já expliquei em outros vídeos para vocês. Mas agora a gente quer que o tempo fique firme e vai ser muito triste quando as águas baixarem. A gente sabe disso. Mas ela faz aqui uma comparação com o furacão Katrina, que foi uma grande tragédia que aconteceu. O Katrina largou 2.400 quilômetros. No Rio Grande do Sul já foram 3.800 quilômetros. O Katrina desabrigou 400 mil pessoas. No Rio Grande do Sul, até agora, 618 mil pessoas. O Katrina gastou 125 bilhões de dólares e 10 anos para ser reconstruído. E aí, quando a gente vê o número de tropas que foi deslocado para socorrer as vítimas do furacão Katrina, a gente se depara com esses números aqui. Mais de 50 mil militares participam na operação de socorro pós-Katrina. Essa matéria é do dia 5 de setembro de 2005. O Katrina foi ali no final de agosto. Então, menos de uma semana depois, já tinha mais de 50 mil tropas fazendo socorro às vítimas. Enquanto isso, aqui no Rio Grande do Sul, eu pego para vocês a última atualização que eu achei no perfil do Ministério da Defesa, dando conta de quantas tropas estariam envolvidas na operação aqui do Rio Grande do Sul. E diz o seguinte, desde o início da Operação Taquari 2, o efetivo de cerca de 12 mil militares. É isso mesmo. 12 mil militares. E eles ainda pegam todos os resgates e colocam como se fossem as forças armadas que tivessem feito. E vocês verão eles sendo desmentidos pelo pessoal da Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul durante o vídeo. Então, de 50 mil para 12 mil tem uma diferença gigantesca. E se a gente for pegar aqui o número de municípios atingidos, pegar os 447 municípios, né? Pegar 12 mil tropas dividido por 447, vocês vão ver que dá menos de 30 tropas por município. É isso mesmo. Menos de 30 tropas por município. Mas se a gente reclamar, a gente está descredibilizando as instituições, porque não pode falar nada dos militares. Eles são maravilhosos. E só para ficar mais claro ainda, segundo essa matéria da Veja, que é de maio de 2024, portanto ela é bem atualizada, as forças armadas têm um efetivo de 360 mil militares. São 360 mil militares e somente 12 mil foram deslocados para a operação de resgate nessa enorme tragédia que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Mas não pode reclamar. Não pode reclamar. E no meio de toda essa desgraça, pessoas sem casas, pessoas que perderam a vida, parentes, tudo isso que a Anitta falou no post, empresas arrasadas, plantações, estradas, pontes, qual que é a preocupação do pessoal lá em Brasília? Essa daqui, a STF. Carmen Lúcia vai conduzir inquérito pedido pelo governo sobre fake news no Rio Grande do Sul. em primeiro lugar, já tem um inquérito sobre fake news, que é do Xande, que está há mais de cinco anos abertos, que já houve até pedido de arquivamento, que não sai nenhuma conclusão. Agora vai abrir, eu até fico gaga, vão abrir um outro inquérito. Quanto custa um inquérito da Suprema Corte para investigar essas coisas a pedido do senhor Paulo Pimenta, que é ali o ministro das Comunicações, da SECOM, do governo Lula, que fica chateadinho quando alguém tem uma opinião de que o governo está sendo ineficiente, de que o Estado entrega só dificuldade para as pessoas, que os civis estão tomando frente dos resgates e de todo o atendimento às vítimas, todo não, mas a grande maioria. E aí vem a dona Daniela Lima com esse vídeo que provavelmente vocês já viram, porque ele viralizou um trechinho, mas eu trouxe aqui todos os argumentos. E no primeiro trecho, que foi o que viralizou, a dona Mortadela Lima fala que é fake news esse negócio de o povo pelo povo. São três eixos principais segundo os especialistas, eles têm ali, primeiro eixo, é o de dizer que o Estado nada faz. Então, o que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie. O primeiro eixo de fake news, o Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chamar-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil, salva civil. Pois bem, dona Daniela Lima, eu não vou nem falar muito, eu vou dar a voz para aquelas pessoas que estão mergulhadas em águas poluídas, porque tem mais esse detalhe que talvez as pessoas não saibam. É mais ou menos, aí, para quem está em São Paulo, entender como se aquelas pessoas estivessem mergulhando na água do Tietê para salvar a vida dos outros. Olha só o que eles estão dizendo. Só a população que está ajudando, não tem nem governante aqui para você ajudar, só a população. Não tem nada. Não tem nada. Só a população. Mais cedo, inclusive, comentava comigo que vocês estão tendo que custear tudo, do próprio bolso, inclusive, os geradores para manter o espaço funcionando. Conta para a gente como é que está funcionando este espaço aqui e quais são as necessidades. Boa noite. Boa noite, me chamo Kleber, sou proprietário da Surf House, uma loja de surf aqui do bairro mesmo, eu também sou morador aqui do bairro, também me deparei com a minha residência com água e vim me refugiar em cima da minha loja, vão entrando do poder público dentro da água e em questão de meia hora pedem resgate porque o barco virou. Boa tarde a todos os brasileiros, Haroldo Medina, coronel aqui da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Quero agradecer a todos que estão aqui socorrendo as pessoas. 90% estou dizendo com a autoridade de um coronel da Brigada Militar, chefe da Defesa Civil do Estado há 20 anos atrás do governo Germano Rigoto. Sim, 90% dos resgates em Canoas eu estou aqui há 5 dias foram feitos pela população civil. E aí depois a dona Daniela Lima afirma que é fake news dizer que o Estado atrapalha. Pois eu vou pegar uma matéria da própria Globo News mostrando uma ponte no município de Candelária. A colega da Daniela Lima comenta e o pior de tudo nesse episódio é que a população colocou a ponte e a burocracia foi lá e tirou. Pois tiveram que colocar de novo. Olhem com seus próprios olhos esse absurdo. A cidade fica no centro do Rio Grande do Sul. Há pouco mais de 250 quilômetros de Porto Alegre a ponte cedeu, claro por conta da chuva forte e essa não é a primeira vez que os moradores improvisam aí uma passarela. E pelas imagens a gente pode ver um grupo de umas 20 pessoas, né? Colocando a passarela e você vê que é todo mundo fazendo no braço levando a passarela no braço. Impressionante. As pessoas mesmo providenciando isso. A concessionária que opera essa estrada essa ponte ela chegou a retirar ontem essa passarela improvisada por conta do perigo que tanto a ponte quanto a estrutura poderiam representar para quem estivesse utilizando e também o risco dessa nova chuva e de novos deslizamentos. Ainda assim os moradores voltaram a improvisar a passarela hoje. Agora quanto a manchar a imagem das forças armadas ninguém precisa se esforçar para fazer isso. Eles mesmos fazem. Dá uma olhada na logística nesse videozinho de um cordão de soldados passando garrafinha de água de mão em mão um problema que poderia ser resolvido com o carro dando a ré e aproximando do avião ou então os militares que ficaram ilhados e tiveram que ser resgatados pelos civis. Está aí as imagens para vocês. Meu Deus do céu Também segundo a dona Daniela Lima é fake news que há problemas no deslocamento e entrega de doações. São vários vídeos que dizem olha não estão deixando chegar mantimento estão barrando o que eles fazem é esse jogo de palavras porque as denúncias são feitas por pessoas simples são caminhoneiros são civis e eles sim estão tendo dificuldades que já foram desmascaradas com aquela multa que uma carga vinda de Santa Catarina tomou no posto de Araranguá da ANTT o próprio presidente da ANTT fez vídeo com o governador de Santa Catarina mas pasmem continua tendo dificuldades em alguns pedágios trago aqui também o vídeo de um caminhoneiro para comprovar o que eu estou dizendo Cambuí estou com os rapazes do pedágio aqui não querem liberar o caminhão passei todos os pedágios para trás passei os pedágios passei todos estou aqui não querem liberar não eu mandei abrir o baú para conferir que é doação não não tem obrigação mas é a lei é a lei isso aqui não é não é não é nada mais isso aqui a ANTT mandou liberar e aí a dona Daniela Lima disse que é mentira que não haverá problema nenhum com o preço do arroz não haverá desabastecimento ela falou com o ministro e com os especialistas a terceira grande terceiro grande eixo de fake news é o pânico econômico e aí gente eu vou abrir aqui conversando com os especialistas tem uma série de áudios falsos desancorados e vídeos também desancorados da realidade meio que pregando uma corrida enlouquecida aos mercados porque vai acabar a comida e eu não estou falando do Rio Grande do Sul lá o abastecimento está difícil por conta do estado está tudo desse jeito as pessoas estão indo o mantimento está indo e eu vou mostrar aqui imagens também exclusivas da FAB mas é aeronave ou navio é assim que está chegando helicópter ou navio avião não adianta mandar não tem onde pousar o aeroporto está fechado de todo modo o terceiro eixo é esse é o do pânico econômico e aí eu liguei para o ministro da agricultura falei ministro eu não sei se o senhor está sabendo ou está havendo uma série de disseminações de desinformação eu gostaria de saber o Brasil corre risco de desabastecimento olha o que o ministro Carlos Favaro me contou ele disse Daniela eu mesmo recebi um áudio veja só o ministro recebeu um áudio de um homem dizendo eu sou gaúcho eu tenho certeza que eu estou te falando o saco de arroz vai bater 70 reais corre e compra antigamente os jornalistas eles faziam uma pesquisa eles não falavam com determinado funcionário do governo e acreditavam naquilo porque é óbvio que o funcionário do governo vai fazer propaganda do governo e uma emissora de jornalismo deveria fazer jornalismo e não propaganda do governo com quantos produtores de arroz ela falou realmente eu volto aqui de novo muitas vezes pessoas simples denunciam talvez não ocorra desabastecimento mas certamente haverá uma subida nos preços e eu trago aqui para ilustrar uma matéria da própria Globo que diz o seguinte vai faltar arroz supermercados dizem que não preço sobe 7,21% este ano e chuvas no Rio Grande do Sul devem levar a novas altas aliás não precisa ser muito inteligente como está dizendo aqui na própria matéria o Rio Grande do Sul responde por 70% da produção nacional de arroz então se houve uma enchente nas plantações e se as estradas estão destruídas não precisa ser muito inteligente para entender que vai ter menos mercadoria e mais dificuldade na locomoção no transporte dessas cargas então por óbvio o preço do arroz vai subir pode ser que não falte mas aí o governo vai ter que comprar de fora vários fatores envolvidos mas sim vai ter uma influência no preço do arroz o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e como se já não bastasse tudo isso se viu entrando na água fazendo resgate tendo que vir aqui desmentir a dona Daniela Lima o prefeito de Porto Alegre fez esse post ontem nas redes sociais sobre segurança nos abrigos nos preocupa a presença de apenados do semiaberto não podemos expor a população a conflitos de segurança dentro dos espaços existe alinhamento com Estado e Ministério Público para abrigo alternativo mas precisamos do atendimento do judiciário e da defensoria fiquem aí com as palavras do prefeito porque apenados estão procurando esses abrigos não esse aqui mas os abrigos 152 bom imediatamente liguei para o governador gentilmente designou secretário de segurança junto com o Gabriel veio ao nosso encontro chamei o Ministério Público mas faltava dois atores judiciário e defensoria remetemos para uma outra reunião porque sabendo que se essa governança não dá certo é bom vai ter contestação bom foi o que aconteceu houve uma insensibilidade do judiciário e também da defensoria que disse não porque os abrigados os apenados também tem que não pode ter preconceito não gente não é questão de preconceito não posso ter 15 mil pessoas acolhidas crianças mulheres homens trabalhadores e contaminar com gente que é do sistema penal isso é um papel da SUSEP é um papel de polícia é um papel do judiciário então o que eu espero é um consenso para que a gente resolva isto e retire essas pessoas desses abrigos elas devem estar em outro lugar não há porque os abrigos vão permanecer e não podem ser contaminados agora me diz se não é o extremo do extremo do absurdo trabalhadores que perderam tudo que tinham tudo que levaram uma vida inteira para construir e não somente perdas materiais alguns perderam pessoas da família perderam todas as suas memórias tudo que elas tinham dentro de casa de um dia para o outro esses trabalhadores viraram mendigos e aí eles são obrigados a ficar num abrigo junto com o pessoal que estava cumprindo pena no semiaberto porque a gente não pode falar presidiários porque eles pegam essas sutilezas do termo mas é fato está aí o prefeito de Porto Alegre isso sem contar nos saques aliás porque que o Lula não decreta uma GLO para que pelo menos as forças armadas ajudem na segurança porque precisamos de mais segurança está vindo polícia de outros estados saques assaltos e ainda mais essa situação aí nos abrigos e pessoal infelizmente esses números que vocês estão vendo aí chuvas no Rio Grande do Sul número de óbitos segue em 147 outras 125 pessoas estão desaparecidas no início do vídeo eu fiz um paralelo com o furacão Catrina o furacão Catrina fez 1.800 vítimas aproximadamente tem números que dão conta de um pouco mais de um pouco menos vamos colocar ali uma média de 1.800 pessoas vocês acreditam realmente que tem apenas 147 pois então eu trago para vocês o depoimento de um grande influencer aí que também estava ajudando aqui nos resgates para contar o que está acontecendo de fato lá no front o resgate de um cachorro estava quase descendo na água só que o cheiro estava muito forte cara muito forte a gente tem uma suspeita de cadáver na casa a gente tentou ter acesso mas quanto mais a gente tentava o acesso ficava fedendo estava muito forte o cheiro resumindo não conseguimos acessar estamos indo agora falar com pessoal da guarda para ver se consegue vir aqui na casa porque o animal ainda está no telhado a gente não conseguiu resgatar o animal e o cheiro está insuportável e ainda saiu mais essa matéria aqui na Record News para eu não ser acusada de notícia falsa que eles estão dizendo que o seguinte abre aspas esse cheiro não é de animal fecha aspas água no sul está contaminada por corpos apodrecendo dentro das casas equipes continuam buscando sobreviventes exiliados e a previsão é de mais chuva e frio mas aparentemente as autoridades estão mais preocupadas com quem está filmando porque tem até isso proibição de filmar por que eles não querem que as pessoas filmem o que está acontecendo e para piorar ainda mais a situação temos notícia da CNN de uma lista de mais de 200 crianças desaparecidas então esse número da defesa civil parece estar bem defasado os pais estão procurando essas unidades abrigo o conselho dizendo olha não encontro a minha filha não encontro o meu filho quero te contar o que eu ouvi de uma voluntária na cidade de Canoas ela disse estamos em cinco carros todo mundo trabalhando junto e não encontramos nenhuma das crianças eu estou é que por responsabilidade nós não podemos exibir essa lista porque tem nome das crianças e tem a idade de todas as crianças mas ainda não há informação e aí fizeram a contabilidade desses números acabei de chegar no fim da lista 264 nomes 264 nomes pelo menos 100 até agora de manhã não há informação de onde estão essas crianças e para fechar esse vídeo eu vou mostrar aqui um apelo do prefeito de Guaíba assistam e eu já volto para fazer as minhas considerações finais no entanto senhor presidente ainda não é o suficiente precisamos de mais cada dia surge uma situação nova uma necessidade nova e diante disso precisamos da presença do governo federal aqui junto do governo do estado do Rio Grande do Sul vivendo cada dia auxiliando em cada decisão que precisamos tomar cada vida salva cada vida perdida estamos reunindo a ajuda humanitária de diferentes países mas precisamos senhor presidente que o governo federal os seus ministros estejam aqui pela televisão os impactos são assustadores porém aqui minuto a minuto é muito mais impactante todo esforço é preciso sei que o lema do governo é união e reconstrução então senhor presidente precisamos e peço que a sede da presidência da república venha temporariamente para o estado do Rio Grande do Sul somente assim garantiremos aos heróis que estão nas ruas o suporte necessário e aí o que vocês acham desse desafio seria uma boa né o Lula não quer união e reconstrução então venha Lula venha para os braços do povo venha para o Rio Grande do Sul porque eu tenho certeza que não existe nada mais importante acontecendo no país do que a tragédia do Rio Grande do Sul e o senhor estando aqui na linha de frente vai poder ver as reais necessidades do povo em vez de ficar dando xiliquinho por causa de fake news quando a população reclama com razão da ineficiência do estado as pessoas não estão pedindo favor os brasileiros pagam impostos pesadíssimos e vocês socialistas sempre disseram que as pessoas tem que pagar muito imposto porque o estado precisa ser paternal precisa socorrer as pessoas pois então está aí a grande oportunidade de vocês mostrarem que o estado grande realmente pode ajudar as pessoas e que o presidente de fato quer uma união e quer ajudar o povo ou será que não é isso o que vocês acham deixa pra mim aqui nos comentários que eu quero saber e por hoje eu vou ficando por aqui muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim fiquem todos com Deus um beijo e até a próxima fui